Titio explicando quem disse que a Tiffany não é perigosa, como assim? Ah, isso aqui é a luz babada da investigação, é? Ó, casa que é o patrão da grota falou de você em tempo 6,46. Ó, cadê? Bora ver. Ih, como é surdo? Ô, irmão, se eu falo o que eu quero, pô. Rapaz, é madeirada de cera, olha isso, mano. Falei madeirada, pô, para com isso. Mas eu escutei bandeirada, pô. Eu falei três vezes, é madeirada. Eu tô com que porra de... É no outro clipe? Não, gente, mas manda os clipes tudo errados, o que que é isso? Eu, hein? Os clipes tudo estranho, cadê? Olha, manda um clipe em cima do outro, o que que é isso? Citando sua sobrinha, parte Tiffany, ou realizando ameaças e posts de cunho ilegal com incitações violentas. Em conversa com os membros da rede social, tivemos acesso aos dados do dono do perfil, onde notamos que o telefone ligado a este perfil pertence ao senhor Redbeira Mar, que confirma a autoria da conta. Além disso, a TV teve acesso à localização geográfica das residências de Redbeira Mar e dos dois afazes... Só mencionar o meu nome assim, de graça? Não tem mais nada no vídeo? Nossa, o que é essa juizazinha aí? Eu já quero matar ela. É mentira. Entendeu? Como eu falei... É mentira. E do nada é meu nome lá? Que que é isso? Do nada é meu nome jogar do parque Tiffany Beira Mar, do nada. Eu quero matar a juíza. Eu já quero matar a juíza. Eu soubido.